Alô Brasil, alô meu povo, alô aí pra essa banda de clorró, sem preconceito, eu tô voltando, acabou a palhaçada, pô! Ah é? Pode deixar! Avisa pro xandão que o fujão voltou, ele não é trabalhador e tá desempregado, ainda tá sobrando vaga lá na papuda, foi manda esse filho de Judas a juntar com o gado. Avisa pro xandão que o fujão voltou, ele não é trabalhador e tá desempregado, ainda tá sobrando vaga lá na papuda, foi manda esse filho de Judas a juntar com o gado. Ele brincou, ele aprontou pra cima da gente, dizendo ser experiente, todo mundo riu, quando perdeu a presidência ele fez assim. Deixou o gado sem capim e fugiu do Brasil Agora avisa pro xandão que o fujão Voltou ele, não é trabalhador e tá desempregado Ainda tá sobrando vaga lá na papuda Pois manda esse filho de juda, se ajunta com o gado Avisa pro xandão que o fujão Voltou ele, não é trabalhador e tá desempregado Ainda tá sobrando vaga lá na papuda Pois manda esse filho de juda, se ajunta com o gado Olha a pegada, olha a batida, olha o swing do rei Diga, diga menino, diga, diga filho de rapariga Agora avisa pro xandão que o fujão Voltou ele, não é trabalhador e tá desempregado Ainda tá sobrando vaga lá na papuda Pois manda esse filho de juda, se ajunta com o gado Avisa pro xandão que o fujão Voltou ele, não é trabalhador e tá desempregado Ainda tá sobrando vaga lá na papuda Pois manda esse filho de juda, se ajunta com o gado Ele brincou, ele aprontou pra cima da gente Dizendo ser experiente e todo mundo riu Quando perdeu a presidência ele fez assim Deixando o gado sem cabinho e fugiu do Brasil Agora avisa pro xandão que o fujão Voltou ele, não é trabalhador e tá desempregado Ainda tá sobrando vaga lá na papuda Pois manda esse filho de juda, se ajunta com o gado Avisa pro xandão que o fujão Voltou ele, não é trabalhador e tá desempregado Ainda tá sobrando vaga lá na papuda Pois manda esse filho de juda, se ajunta com o gado Eu não acredito nisso Respeita, pô Eu sou um mito graças ao meu histórico de atleta Portanto, tá de brincadeira, pô E o bambu, e o bambu, e o bambu O bambu tá gemendo esse rival Ele brincou, ele aprontou pra cima da gente Dizendo ser experiente e todo mundo riu Quando perdeu a presidência ele fez assim Deixou o gado sem cabinho e fugiu do Brasil Agora avisa pro xandão que o fujão voltou Ele não é trabalhador e tá desempregado Ainda tá sobrando vaga lá na papuda Pois manda esse filho de juda, se ajunta com o gado Avisa pro xandão que o fujão voltou Ele não é trabalhador e tá desempregado Ainda tá sobrando vaga lá na papuda Pois manda esse filho de juda, se ajunta com o gado Isso é forró sem preconceito Meu parceiro Joãozinho Turismo Lá de Castelo do Piauí Vamos beber, vamos beber porque comer gorda Tamo junto meu parceiro Olha a pegada, olha a babita Aaaaaaja Uhuuu Toaa 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 E aí